Olha só o que eu vou te mostrar hoje. Os passarinhos estão doidos para comer o último figo do meu pé. E dá só uma olhada, que coisa linda! É claro que eu protegi com esse papel aqui para que eles não tivessem acesso ao figo, né? Mas olha que maravilha que eu vou colher agora. Bora comigo? Olha só, que coisa linda! Agora eu tenho que dividir com todo mundo e comer. Bora experimentar? Bom, dá só uma olhada. Ó, bonitão, hein? Nada como você plantar e colher e depois comer a sua própria fruta. Olha só, que coisa linda!